E aí, pessoal, vamos falar de fidelidade, das relações que os clubes precisam e estão discutindo nesse momento como nunca. O que nós mais escutamos neste momento de pandemia? Uma situação que, de fato, incomodou, de fato, cria uma relação de dificuldade para os clubes e que a gente todo dia está escutando, os clubes perdendo patrocinadores, exatamente isso. Ouvimos lá dos grandes do Rio, ouvimos também em São Paulo, ouvimos até aqui do lado do internacional, em alguns momentos, discutindo e preocupados com a diminuição dos patrocinadores. E aí, naturalmente, nós precisamos criar essa discussão para o Grêmio. Aqui é papo de gremista para gremista e nós falamos de Grêmio aqui. E o que aconteceu? Como que o Grêmio procedeu com relação aos seus patrocinadores neste momento de crise da pandemia? É isso que nós vamos falar. E aí vem uma situação que a gente precisa botar nome por nome dessa relação do Grêmio com os seus patrocinadores nesse período. O Grêmio tem cinco grandes patrocinadores. Vocês conhecem a camisa do Grêmio, vocês sabem quem são os fornecedores e como funcionam os patrocínios no Grêmio. O Grêmio segue rigorosamente da mesma forma. E mais, os patrocinadores que eu vou citar um por um não só seguem com o Grêmio, como fizeram questão de manter todas as suas estruturas dentro do Grêmio. Gente, anotem esses nomes aqui. Porque poucos clubes brasileiros tiveram o que o Grêmio conseguiu ter. Poucos clubes brasileiros. Vamos começar com o maior deles, Banrisul. Banrisul, o banco de todos os gaúchos. É, é verdade, patrocina também o Internacional. Seguiu firme. Seguiu firme na luta de apoiar os clubes nesse momento. Avançamos. Vero, que é líder do setor de adquirência de cartões, firme. Firme. Ponta firme. Seguiu. Ligou. Estamos juntos na parada. Vamos lutar juntos na parada. Aí a gente avança, vai para a Unimed. Também uma marca conhecida dos gaúchos. Forte marca dos gaúchos. Firme. Não baixou um centavo na relação da pandemia, da dificuldade financeira. Não baixou nunca. Seguimos avançando. Chegamos em Betisul. Lembram? Betisul começou um patrocínio de um ano com o Grêmio. Um site especializado em aposta esportiva. Se criou a ideia. Pô, esse vai parar. Um, 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 um. Não. Até vou botar a marca da Betisul aí, porque a gente precisa valorizar, principalmente quando aumentar mais uma vez a questão dos esportes. Esses foram parceiros do Grêmio. Esses foram parceiros do Grêmio. Lutaram com o Grêmio neste momento de dificuldade. Não roeram a corda. E poderiam roer. Exatamente. Poderiam roer. Poderiam chegar nesse momento e, ó. Ah, tu vê, não está tendo jogo e tal. Diminui. Não. Está aqui firme. Firme. Firme com o Grêmio. Firme com o Grêmio. Com o Grêmio aonde o Grêmio estiver. Com o Grêmio aonde o Grêmio estiver. Essa é a realidade. Esta é a realidade. E, por fim, e acho que merece uma menção importante, porque fez algo que, olha, foi ambicioso, que é a Umbro, né? A fornecedora do material esportivo do Grêmio, a Umbro, que neste momento criou uma situação que eu, sinceramente, achei muito ambiciosa, que foi lançar o manto tricolor no meio da pandemia. pandemia. Essa linda camisa do Grêmio que vocês estão vendo aí foi lançada no meio da pandemia. Exatamente isso que nós temos para colocar. No meio da pandemia, a Umbro lançou a camisa. E, em um dia, o Grêmio vendeu mais de mil peças e o Grêmio segue vendendo muito, até porque a camisa, na minha visão, ficou linda. Mas, o que a gente precisa... e eu acho que esse é o ponto e é por isso que eu quis colocar aqui e, sobretudo, lembrar desses cinco patrocinadores. Porque ninguém fez o que eles fizeram. O futebol brasileiro, de um modo geral, perdeu o dinheiro dos patrocínios. E os patrocinadores do Grêmio fiéis seguiram dentro e cumpriram os seus contratos sem negociar nada neste momento. O Grêmio não perdeu um centavo de patrocínio neste momento de pandemia. O futebol está voltando agora em agosto. Nós sabemos aí em julho e agosto. Esses caras aqui, gente, precisam ser valorizados. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Logo, logo eu volto com outra. Valeu!